Sua coloração pessoal. Conhecer a sua coloração é porque quando a luz bate na sua roupa, ela reflete no seu rosto. E isso muda a nossa imagem. E essa coloração muda de pessoas para pessoas. As mulheres até têm o recurso da maquiagem, mas os homens dificilmente. Portanto, quais são as cartelas de cores das configurações? Na hora de escolher das roupas, tem cores quentes e frias, claras e escuras, iluminadas e opacas. Sabe como você descobre a coloração? Claro que você deve ter uma noção, mas a coloração da sua pele, por mais ou menos como a sua veia, deixa eu mostrar aqui para vocês, reflete aqui no seu pulso. Isso é uma técnica. Se ela está mais para esverdeada, é um tom de pele. Se ela está mais azulada, é para outro tom de pele. Os negros têm os dois tons de pele, misturando para cores quentes e cores frias. É muito interessante. Que a gente pode ver e conhecer o nosso tom de pele. E é muito interessante isso. Mas agora eu estou dando um panorama geral do que há configuração. E é muito interessante. E é muito interessante.